Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Quem está com a Bíblia aí, levanta a Bíblia. Vai, levanta o celular também, vai. Ok. Só não fica no WhatsApp, irmão, porque pode tirar a tua concentração. Então, desliga as redes sociais. Deus vai falar muito ao seu coração, nessa noite. No final, nós vamos ter um momento profético aqui. Meu amigo, os solteiros vão casar. Olha, teve uma irmã que quase fala em línguas ali. Falei, é comigo esse negócio. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Eu vou dar um tempinho para você achar aí, porque na verdade eu não achei, né? Aí eu estou enrolando aqui. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado. Mas tomo a seguinte atitude. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão adiante de mim. Apresso em direção ao alvo. Ao fim de ganhar o prêmio da soberana vocação que há em Cristo, Jesus. Queridos, eu quero compartilhar hoje sobre se livrando do passado. O passado é bom, irmãos. E aí? Nós falamos quarta-feira passada sobre chegar ao seu destino. Deus te fez de uma forma extraordinária. Desde o vento da sua mãe, colocou dons e talentos para cumprir aquilo que ele já tinha planejado. Desde o vento da mãe, pensa aí, sua mãe, com aquele barrigão, você lá dentro, ele já tinha colocado. Eu vou colocar nesse camarada aqui, talento para falar. Outro para cantar. Outro para administrar. Ele colocou porque ele tinha um plano. Ele tem um plano na sua vida. E nós entendemos isso. Mas para a gente chegar ao nosso destino extraordinário. Nós precisamos se livrar de algumas coisas do passado. Quem aqui gosta de viajar? Levanta a mão. Alguns para Nova York. Outros para Madureira. Cada um conforme a sua condição. E mais viaja. Uns vão para Paris. Glória a Deus. Vai que a sua lua de mel será em Paris. Tem irmã cutucando o marido aí. Falando assim, olha, eu não fui para Paris, hein. Tem gente que gosta de viajar. Mas tem gente que gosta de viajar com muitas malas pesadas. E às vezes não consegue carregar essas malas. Para você chegar ao destino que Deus planejou para você. Você precisa estar leve. E muitas vezes você não consegue chegar ao destino. Porque tem coisas te segurando. E eu perguntei, o passado é bom? Irmãos, tem coisas boas. Tem lembranças. Tem aprendizado. Tem experiência. Saudade. Algumas coisas boas. Mas tem uma parte que não pode ser valorizada. E nem o guia da sua vida. Que é a parte ruim do passado. E aqui a gente vai ver, claramente no texto de Filipenses, capítulo 3. Ele diz, eu não me considero um cara perfeito. Quem está falando é Paulo. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O passado. Prossigo para o alvo. E se a gente for analisar a etimologia dessa palavra. Ele vai dizer, o alvo é linha de chegada. Você como atleta. Como alguém que vai chegar a um destino extraordinário. Lá na linha de chegada. E está todo mundo torcendo. Os anjos torcendo para você. Dizendo, você vai chegar. Você vai chegar nessa linha de chegada. Mas tem muita gente. Presa. Com uma bagagem muito pesada. E está assim. Eu não consigo. Estou carregando muita coisa. Isso está impedindo de eu chegar no meu destino. O passado faz isso com a gente. Tem gente querendo chegar ao destino extraordinário. Com mala do passado. Isso te paralisa. Em Mateus 11, 28. Você sabe muito bem. Ele está dizendo. Vinde a mim todos. Cansado e sobrecarregado. Pois eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. É Deus falando para você. Você está querendo chegar ao seu destino. Mas essa carga não deixa você andar. Está arrastando. Vamos trocar. Essa mochila está pesada. Está te dando escoliose. Lordose. Deixa eu colocar algo leve. Para que você chegue. Aonde eu quero que você venha chegar. Queridos. O passado. Tem uma parte dele. Que pode nos paralisar. Lucas 17, 32. Ele vai dizer. Lembrai-vos da mulher. De Ló. Quem lembra da história da mulher de Ló? Deus estava livrando eles. De uma cidade pecaminosa. E Ele disse. Vão todos. Não olhem para trás. Esse passado. Acabou. Eu estou levando vocês para uma nova expectativa. Para um novo ciclo da sua vida. Eu estou apontando para o futuro. A mulher de Ló. Mulher teimosa. Mas o homem é mais. Eu não ia perder essa. A mulher de Ló. Olhou para trás. Virou uma. Estátua de sal. Tem muita gente assim. Deus está falando. Eu tenho um bom futuro para você. Não. Mas. Sodoma. Gomorra. E fica com saudade. Às vezes. De um pecado. Às vezes fica com saudade. E vai buscar. Vai ouvir aquelas músicas. Que te lembravam. Aquela época. De pecado. E você vai dizer. Eu quero voltar para isso. Vira estátua de sal. Não consegue chegar ao destino. Que Deus sonhou para a sua vida. Deus está te falando hoje. Não deixe o passado te guiar. Não deixe o passado te paralisar. E eu quero perguntar para você. O que dirige a sua vida? O que te motiva a viver? O que te motiva todo dia a sair da cama? E dizer. Eu estou com uma expectativa. Será que você é aquela pessoa. Que acorda e diz. Hoje Deus tem coisas lindas para fazer na minha vida. Ou talvez você seja aquela pessoa. Que não consegue fazer a coisa mais deliciosa da vida. Dormir. A sua cama. Tem prego. Não consegue dormir. Porque estão no passado. Preso por algo. O que dirige a sua vida? Todos nós somos dirigidos por algo. E a palavra dirigir significa guiar. Controlar. Direcionar. E eu quero enumerar algumas. Alguns tópicos aqui. De pessoas que são dirigidas por elas. Muitos. São guiados. Pela culpa. Não se perdoam por algo que fizeram. Ou por algo que deixaram de fazer. E gente. Esse sentimento. Ele é terrível. Ele causa um remorso. E você vai sendo manipulado pelas lembranças. E você permite que o passado controle o seu futuro. Sabotando o teu sucesso. Porque você não se perdoa. Ontem eu tive a tristeza. O meu cachorrinho morreu. Eu estou bem irmãos. Entre aspas. Mas a Dani está chorando 24 horas. E a gente fica naquele sentimento. Poderia ter feito mais. Poderia ter levado do hospital antes. E o sentimento de culpa. Às vezes pode não tomar conta da gente. Porque a gente não fez algo a mais para melhorar. Muitas pessoas são guiadas. O que move a sua vida. É o sentimento de culpa. A pessoa diz. Eu não poderia ter bebido e pegado no volante. Eu não teria causado aquele desastre naquela família. Eu não poderia me afogar no trabalho. Esquecer da minha família. Eu não poderia ter feito isso. Poderia ter feito aquilo. E esse sentimento de culpa. Ele vai te enclausurando. Ele vai te deixando para baixo. E vai sabotando o teu sucesso. Pessoas que são movidas pela culpa. Caim. Caim matou Abel. Ele. O sentimento de culpa. Ele causa em nós. Um afastamento de Deus. Caim falou assim. Eu matei o meu irmão. Ele fugiu da presença de Deus. Porque muitas pessoas. Que. São nossos irmãos. Nós amamos. Erraram. Fizeram coisas que desagradaram a Deus. Mas a culpa vai gerar o que nele? Vergonha. Não volta para Cristo. Por causa da vergonha. Ele vai dizer. Todo mundo vai estar olhando lá para mim. E vendo o que eu fiz. E eles se tornam. Fugitivos. A Bíblia vai dizer que Caim. Virou um fugitivo. Teve vergonha. A culpa. Nos afasta. Da presença. De Deus. E a vergonha vem seguida de. Tristeza. Deus tem um destino extraordinário para você. Mas se a culpa tomar conta do seu coração. Você se torna um fugitivo. E você não consegue trilhar. Pelo caminho que Deus preparou para a sua vida. E isso vem gritando. Você sabia irmãos? Que tem uma voz do passado. Que as vezes te aprisiona. E ela fala com você. Ah como é que o passado fala? Ele fala. As vezes de repente. No momento dessa mensagem. Ele está querendo falar para você. Porque o sentimento de culpa é tão grande. Que você ouve essa voz dizendo assim. Isso que você fez. Não tem perdão. Ah mas. Não é a voz de Deus. Claro que não é a voz de Deus. Deus não fala assim com a gente. E eu vou te falar uma coisa. Não é nem o ó. Não é nem o capiroto que fala também não. Sabe quem é? É o passado. Ele vem para te amedrontar. Ele vai dizer. Você não tem mais jeito. E junto com essa frase. Vem talvez a pior. Você é inútil. Aí. Aborta o melhor de Deus. Porque você não consegue. Desenvolver. A trilha. Do destino. Extraordinário. A culpa tomou conta. O passado fala. E ele fala irmãos. Se você for dominado por isso. Certamente você não vai chegar ao destino extraordinário. Mas eu quero. Profetizar. E declarar sobre a sua vida. Deus é especialista em fazer novos começos. Ele transformou um assassino. Num grande líder. Moisés. Ele é especialista em ver pessoas na lama. E fazer dessas pessoas. Líderes para revolucionar uma nação. Ele pegou o Gideão. Um tímido. Covarde. Para enfrentar um exército dos Midianitas. E com 300 homens. Vencer um exército com mais de 32 mil. Às vezes o teu passado está dizendo. Você não pode reconstruir. Você não pode conseguir. Você não vai chegar ao destino extraordinário. E esse sentimento de culpa vem te matando. Tentando te enclausurar. Eu quero declarar hoje em nome de Jesus. Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele pega o nosso passado. E lança. No mar do esquecimento. Hoje você vai pegar esse passado. Você vai dar um bico nele. E ele vai lá para o quinto dos infernos. Porque Deus já olhou o teu futuro. Ele te fez de forma extraordinária. Não é esse sentimento de culpa. Que vai te paralisar. Não é esse sentimento de culpa. Que vai te deixar. Para baixo. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Muitos são dirigidos. Pelo ressentimento. E pela raiva. José prosperava. Onde ele colocava as mãos. Dava certo. Sabe por quê? Deus estava com ele. E se Deus estava com ele. Deus direcionava ele. Deus era o guia. A gente sabe muito bem. O Salmo 23. Diz o quê? O Senhor. Não. Vamos falar mais alto. O Senhor. Nada me faltará. O pastor vai na frente. Ele guia a ovelha. Você já percebeu irmãos. Que as vezes a gente faz ao contrário. A gente fala assim para Deus. Vem aí consertando as besteiras que eu estou fazendo. Ele é o pastor. Ele vai na frente. Ele guia. Muitas pessoas. Não estão chegando ao seu destino extraordinário. Porque o que tem guiado elas. É o ressentimento. É a raiva. É a falta de perdão. Paulo disse. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esse ressentimento. Quando alguma pessoa vai dizer assim. Eu vou sair da igreja. Eu pergunto. Foi Deus que mandou você sair? Ou foi a mágoa? Porque se foi a mágoa. Você já não está dentro do trilho. Do destino extraordinário. E queridos. Eu quero dizer uma coisa para você. O diabo. Ele tem usado muito essa estratégia. Ressentimento. Mágoa. Raiva. Para tirar as pessoas do caminho do Senhor. Ele usa essa isca. Para poder paralisar. Paralisar. E as pessoas. Ao invés. De optarem pelo perdão. Preferem ficar. Remoendo. Revivendo. Ah. Mas você não sabe o que ele fez para mim. E sabe qual é a verdadeira condição. Do ofendido. Da pessoa magoada. Ele acha que ele não. Ele não está ofendido. Ele diz assim. Não, não tem problema não. Não. Você ficou chateado com alguma situação. Não. Está tudo bem. Ele é envolvido por um manto chamado. Orgulho. O orgulho. Ele impede. De você ver. A verdade. Ele cega. A tua visão. O orgulho. Mas por que você vai abandonar tudo? Não. Eu tenho outros planos que Deus colocou na minha vida. E não fui Deus que colocou. Foi o ressentimento. E você está sendo guiado nesse momento. Pela mágoa. E o orgulho está escondendo. O orgulho está dizendo. Está tudo bem. Você nem está magoado. Ah. Quem falou que você está magoado? Está nada. O orgulho esconde. O orgulho. Faz com que você se coloque. Na posição de vítima. Ah. Mas você não sabe o que ele me falou. É. Ele disse que eu vou torcer para o Vasco. Ele me ofendeu. Vocês gostam, não é? Ele disse. Coisas terríveis para mim. Eu fiquei ofendido. O orgulho. Faz com que você venha. Estar na posição de vítima. Sempre alguém fez mal para você. E por isso você gosta de estar ali. Ah. Que legal. Ah. Eu sou ferido. Ninguém me olha. Ninguém orou por mim. Tem o crente seis horas, não é? Seis horas por mim. Seis horas por mim. Seis horas por mim. Só pede seis horas por mim. Ora você. Ora você por você. Queridos. O orgulho. Ele não te faz enxergar a verdadeira condição do teu coração. E muitas pessoas estão sendo direcionadas. A força que move a vida delas. É o ressentimento. Apocalipse 3. Do 14 ao 20. João escreve a igreja de Laodicea. E ele diz. Você acha que é rico. Mas na verdade você é pobre. Porque o orgulho está dizendo para ela. Na verdade eu sou rico. Na verdade eu não sou ofendido. E o orgulho querido. Destrói casamento. O orgulho. Eu vi uma vez de um pastor. Não lembro quem foi. Que diz assim. Uma dose de humildade. Evita tantos problemas. Não é irmão? Não. Quem é casado aqui? Você merece um troféu. Você sabe o que é paciência. Né? Os homens principalmente. Ah. As mulheres mais ainda. Ah. E as vezes o orgulho. Faz com que. Coisas insignificantes. Domine a nossa vida. E as coisas. Principais. Vão ficando de lado. E a gente vai dando foco no secundário. Irmãos. Deus nos chamou. Para viver uma vida de vitória. Deus nos chamou. Para viver. Uma vida nele. Com propósito. Mas muitas vezes. Nós impedimos o agir de Deus. Pelo nosso orgulho. Vou relembrar aqui para você. Você acha. Que Deus para curar Namã. Não era assim ó. Seja curado. Se assustou. Jesus pode voltar sim. Poderia num sopro. Curá-lo. Para Deus tirar a lepra de Namã. Era muito rápido. O orgulho que era difícil. Talvez. Para Deus fazer aquilo. Que você considera extraordinário. Seja muito fácil. Mas trabalhar o teu orgulho. Que seja difícil. E o orgulho esconde. A verdadeira condição do coração. Muitos são dirigidos. Também. Aqui. Vai pegar muita gente irmão. Pela necessidade de aprovação alheia. Algumas pessoas permitem que as expectativas dos outros pais, filhos, amigos, rede social controle a sua vida. Ah, mas se ninguém me der os likes. Eu vou morrer. Ah, mas se ninguém. Se eu cantar. E ninguém me elogiar. Nunca mais canto. Ele necessita. Dessa aprovação alheia. Eu não estou dizendo que um elogio. É errado. Não estou dizendo isso. Mas tem gente que vive em função disso. São os outros que ditam a vida dele. Não vai chegar ao destino. Porque ele sempre faz. Não por critério divino. Mas por opinião dos outros. São as pessoas que vivem pela necessidade de aprovação. As mulheres. Não. Tem que ser muito magra. Aí você está orando. Você está jejuando. Matando dois coelhos numa casdada só. Para se consagrar e para emagrecer. Aí você está tentando. Cortando tudo. Você vem para o culto. Aparece aquela irmã magra na tua frente. Sou miserável. Nem se alegra com a vitória da irmã. Poderia se alegrar. E muitas vezes. Nós estamos querendo aprovação. Nós queremos o que o mundo está dizendo. Ah, mas o que vão pensar de mim? Eu preciso agradar todo mundo. Eu preciso postar. Para ser feliz. Eu preciso que as pessoas vejam que eu sou feliz. Não é assim, irmãos. Pessoas que vivem para querer agradar a outras pessoas. Que vivem assim. Eu te digo certamente onde você vai chegar. Ao fracasso. Menos ao propósito. E ao destino que Deus tem para a sua vida. Porque as pessoas que têm um destino, um propósito. Elas não estão preocupadas com o que os outros vão pensar. Você tem critérios. Você tem critérios. Ser controlado pela opinião dos outros. Jamais você vai chegar ao seu destino extraordinário. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então o que você precisa fazer para chegar ao destino extraordinário. E se livrar do passado. Eu te falo. Deixar Deus guiar a sua vida. Ah, simples assim é. O Evangelho é simples. A gente que complica. Deus é simples, irmãos. Muito simples. Deixe Deus guiar a sua vida. Em Romanos. Capítulo 14. Vai dizer que os filhos de Deus. São guiados pelo Espírito de Deus. E sabe que. A gente analisando a palavra filho. Aqui. A palavra grega. Tem duas palavras. Que é a tecnon e a huion. A primeira. A tecnon significa. Filho meramente por nascimento. Que está descrito no versículo 15 e 16 de Romanos. Você que é pai e mãe vai entender. Vou te dar um exemplo. Eu tenho dois filhos. O Davi e o Mateus. Quando o Davi nasceu. Ele não era parecido comigo. As pessoas só sabiam que ele era meu filho. Porque. Foram lá e colocaram. Na pulseirinha. Não é isso. Lá no berço dele. Que ele. Era o filho de Filipe Bittencourt. E de Daniele Bittencourt. Então. Ele era um filho. Identificado. Pelo nascimento. Apenas isso. Filho meramente por nascimento. Quando o Davi. Começou a crescer. Nos seus seis, sete anos. A minha mãe disse assim. Meu filho. Ele é todinho em você. E aqui. É o filho. Ruions. Que pode ser identificado. Pelo caráter. Ou característica. Dos pais. O que eu quero dizer para você. Que no versículo 14. Ele está dizendo. Que os filhos de Deus. Esse filho. É Ruions. São guiados por Deus. Que tem características. E semelhança do pai. E o Tecnon. É o filho. Imaturo. O filho que nasceu agora. Resumindo. Filhos. Maduros. São guiados. Pelo Espírito de Deus. E vão chegar ao seu destino extraordinário. O que Deus está te falando nessa noite. Se livre do passado. E deixe eu guiar a tua vida. Mas você precisa ser um filho. Que tem as minhas características. Que tem as minhas semelhanças. E como é que a gente aprende. A ser parecido com Deus irmãos. Diga comigo. A palavra de Deus. Diga mais alto. A palavra de Deus. É através da palavra. Vai gerar em você. A alicerce. Bem-aventurado o homem. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na palavra do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas. Que no devido tempo dá o seu fruto. E as folhagens não murcham. E tudo o que ele fizer. Será bem sucedido. Você terá sucesso. Mas o sucesso. O destino extraordinário. É para quem medita na palavra. E quando ele fala. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas. Ele se refere ao cedro do Líbano. Que possui raízes tão profundas. Que não necessita da água da chuva para alimentar. Os lençóis freáticos alimentam essa árvore. Eu quero declarar em nome de Jesus. Você é uma árvore plantada junto às correntes das águas. Você tem a alicerce. Você tem a palavra. Você é Ruius. Filho que tem a semelhança do Pai. É guiado por Deus. E vai chegar ao destino extraordinário. Você recebe isso e diga. Eu recebo. Seja guiado por Deus. Não pelo ressentimento. Não pela culpa. Não pela opinião dos outros. Não pelo que a moda está dizendo. Não porque está os memes em alta. O que estão dizendo por aí. Não é isso que dita o meu destino extraordinário. É a palavra de Deus. Quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel. Samuel estava triste. Porque Saul tinha desagradado a Deus. E Saul ele era alto. Aproximadamente ali. Seus metro e noventa. Dois metros. Parece o Fábio assim. Não é Fábio? Homem alto. E na configuração de rei. No ram. Augusto Cury. Registro automático da memória dele. O rei era uma pessoa alta. E ele disse assim. Deus falou para Samuel. Você está lamentando? Por que Samuel? Eu já virei a página da tua vida. Eu já encontrei um novo rei. Ah, já? Legal. Faz o seguinte Samuel. Vai lá. Na casa de Jessé. E eu vou te dizer. Quem é o novo rei. Aí Samuel vai lá. E olha quem? O Eliabe. Malhava na Smart Fit. Poderoso. Bíceps. Cara forte. Ele disse. Certamente é esse o rei de Israel. Olha só. O Saul é parecido. É a mesma coisa. Abriu aquelas janelas. Né? E ele disse. É isso. Esse aqui é o rei. Deus fala para ele. Não é esse. Esse eu rejeitei. O homem vê o exterior. Eu vejo o coração. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Pense comigo. Deus não poderia ter dito para Samuel assim. Vai lá na casa de Jessé. Que tem um baixinho. Ruivinho. Que toca harpa. Você vai lá e coloca. O óleo sobre ele. Não seria mais fácil, irmãos? Seria ou não seria? Seria. Mas Deus falou. Vai lá na casa de Jessé. Que quem eu te indicar. Vai ser o rei. Sabe o que eu aprendo? Deus nos dá a direção. Mas os detalhes ele dá na caminhada. Para a gente aprender a ouvir a voz dele. Seria muito fácil. Mas ele tinha que entender o critério. Esse eu rejeitei. Esse também não é. Esse também não é. E isso fez dele um filho maduro. Para entender a vontade de Deus. Deus quer te amadurecer. E como é que amadurece um filho? Você já sabe. É, varão. Dificuldade. Dificuldade. Eu fico olhando o Davi e o Mateus na escola de futebol. Aí eles estão lá. De repente vem um camarada e dá uma entrada forte nele. A vontade que dá. Eles dizem. Epa. Não entra forte assim no meu filhinho. Isso vai ajudar ele? Tem que pegar a pancada. Uma vez. O Mateus mais magrinho. Veio um grandão. Deu uns corões nele. Que ele caiu. Ele ficou todo só. Você levanta. Que é isso aí mesmo. E às vezes a gente quer o quê? Proteger. Mas não são as facilidades que nos fazem crescer. São as dificuldades. São as dificuldades. Que geram filho maduros. Que ouvem a voz do Espírito Santo. Que no dia mau não vão dizer. Deus me abandonou. Não. Deus está me forjando para um novo tempo. Você não vai dizer. As promessas não estão se cumprindo. Não. Você vai dizer. É Deus. Trabalhando o meu coração. Tirando o meu orgulho. Lapidando a minha vida. Para eu chegar ao meu destino extraordinário. Quando você deixa Deus guiar a sua vida. Algumas coisas acontecem. A vida passa a ter sentido. O relato de um. De um rapaz de 20 anos. Sinto-me um fracassado. Pois luto para me tornar algo que. Nem eu menos sei o que é. Tudo que sei fazer é sobreviver. Se um dia. Eu descobri o meu propósito. Aí sim. Começaria a viver. Relato de um. Jovem de 20 anos. Que a vida para ele. Não tinha sentido nenhum. Mas uma vida guiada pelo Espírito. Ela tem todo o sentido. Você sabe para onde vai. E você aguenta as pancadas necessárias. Sem murmurar. Quando você é guiado pelo Espírito de Deus. A vida. A vida. Simplifica. Não fica difícil. Sabe porquê? Ele define o que você faz. E o que você não faz. Se você é um filho de Deus. E as pessoas dizem para cá. Vamos entrar. Vamos entrar nesse negócio aqui. Olha. Um negócio bacana aqui. Que a gente vai ganhar um dinheiro legal. Não é muito certo não. Mas ó. No final a gente vai se dar bem. Você tem critérios. Porque a sua vida. É guiada pelo Espírito. E ele já te disse. Essa você entra. Nessa você não entra. As coisas ficam mais fáceis. Deus é simples. A gente que complica. Quando a gente tem uma vida direcionada por Deus. Fica fácil estabelecer. Prioridades. Já viu aquela pessoa que diz assim. Que o médico diz para ele. Tem que emagrecer. Colesterol alto. Triglicerídeo. Corta isso. Tem que caminhar. Fazer exercício. Ele diz o quê? Não tenho tempo. Trabalho muito. Ele infarta. Sobrevive. No outro dia. Cinco horas da manhã. Ele está. Está caminhando. Eu pergunto. O tempo mudou? O que mudou? Prioridade. Quando você vive uma vida. Guiada pelo Espírito. Fica fácil discernir as prioridades. Porque tem critérios. Nessa eu não entro. Aqui eu entro. Lembra do Sambalat e o Tobias? Tem muitos irmãos. Neemias estava envolvido em uma boa obra. Na reconstrução dos muros. Eu estou envolvido aqui. No principal. Aí vem o Sambalat e o Tobias. Queremos ter uma conversa contigo. Não tenho tempo. Estou envolvido em boa obra. Eu deixei o secundário. Estou envolvido no principal. Porque eu tenho sentido de vida. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o meu destino. Aí sabe o que acontece? Quando aparece no teu caminho. Do teu destino. Essas situações. Você não fica perturbado. Você não fica dizendo. Ah. Deus me abandonou. As pessoas são muito difíceis. Não. Você está focado. Deus te colocou. Para você cumprir. Aquele propósito. Quando você está entendendo. Diga amém. E eu quero encerrar. Falando. Que Deus quer te levar. Para um destino extraordinário. Eu quero que você leia comigo. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Vai dizer algo muito lindo para a gente. Quem achou diga amém. Porquanto somente eu conheço os planos. Que determinei a vosso respeito. Declare a vé. Planos de fazer prosperar. E não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança. E um futuro melhor. O que Deus tem para a sua vida. É um bom futuro. É um futuro melhor. O passado não vai te paralisar. A culpa não vai te paralisar. O ressentimento não vai mais te tirar do foco. Você será um filho ruiz. Maduro. Guiado pelo Espírito Santo. Se hoje você estava aqui. Preso no passado. E Deus está falando. Eu tenho um futuro para você. Ele vai dizer. Largue esse passado. E corra em direção ao teu futuro. Porque eu tenho um destino extraordinário para você. Se alguém está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas. Se passaram. E tudo se fez. Novo. Deus tem algo novo para você. Deus... Deus tem algo novo para você. libras.